Então vamos lá, mais um vídeo aqui no canal. Desta vez a gente vai falar sobre o que? Sobre recompensa, o que todo mundo gosta. Então eu vou passar nesse vídeo alguns códigos, eu não fiz ainda os códigos, eu vou testar eles e fazer ao vivo até mesmo pra quem a galera não costuma ou não sabe como resgatar o código, beleza? E também vamos falar outras, não perca recompensas aí nesse fim de semana. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Neyxan, que sei a Awakening. Nesse vídeo eu não vou fazer o PVP Melee, porque já tem um vídeo da semana passada, tá certo? Mas, só pra deixar o recado aqui, que segunda-feira, se essa aba ainda estiver disponível, não esqueça de comprar os seus dois bilhetes da segunda-feira, beleza? Muito importante aí lembrar desse recado, principalmente pra quem ainda é novo no jogo e é uma forma de conseguir mais dois bilhetes gratuitos, que esses bilhetes são top. Lembrando que PVP Melee, PVS, se não tiver alterações, PVS é só ano que vem, né? Deve chegar aí uns quatro vezes direto aí, sobre o PVP Melee, PVS. Outro recado que eu gostaria de passar aqui pra vocês é referente às moedas que nós temos aqui. Eu só fiz três lutas, vou fazer mais três lutas amanhã, caso meus bilhetes acabaram, tá? Se você ainda não fez as lutas ou ainda não pegou essa dica que eu dei lá no vídeo passado, né, do PVP Melee, PVE, do sábado passado, faça por fim de semana. Três aqui, ó, você vai ganhar dez paradinhas aqui que pode vir quase nada, pode vir quase nada, mas vamos tentar a minha sorte aqui, ó. Tá vindo essas poeirinhas, ó, poeirinha, se você não tem todos os CRs ainda na conta, é importante lá. Eu tenho quase 49 mil, e ganhei uma geminha de graça, véi, só, e amanhã eu vou ter mais dez opções, poderei conseguir recompensas piores ou melhores do que essa, mas vou fazer nada além de pegar as recompensas do PVP Melee, PVE. Não esqueça que tá rolando aí o baúzinho, eu loguei no jogo 3 e 7, né, o evento já tinha acabado, 3 e 7, a próxima vez aqui, 8 da noite, 10 da noite e meia-noite. Se você tiver logado, você tem que ir na hora, o evento encerra, pelo menos no meu servidor, em menos de cinco minutos. Foi sete minutos que eu entrei aqui pra gravar esse vídeo na parte da tarde, eu perdi a oportunidade, né, vida segue, vou ver se eu consigo logar nesses horários aí. Se não conseguir, vida segue também, né, porque é só recompensa bônus. Ok, esses aí são os recados que eu gostaria de passar pra vocês, referente às recompensas que nós teremos, pra não esquecer, e vamos agora conferir os... como é que fala? Os... ah, esse negócio aqui, os códigos aqui, tá, galera? Anotei aqui os códigos que tá rolando aí, alguns grupos do Zap já tá rolando e eu resolvi compartilhar. Atualmente tem cinco, se tiver mais algum aqui que você ainda não resgatou, deixa aí nos comentários que a gente fixa aí no comentário, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vai logar nesse site aqui, esse site ele sempre está, tipo, mais de um ano, todos os meus vídeos, tem isso daqui, link na descrição, tá? Fica aí escrito resgatar código e tal, você vai logar com sua conta GT Arcade, se você não tem conta GT Arcade, tá dando mole, tem que ter aí a conta GT Arcade, e eu perdi aqui a página do negócio, beleza, tô aqui logado, então você vai escolher aqui sempre NASA, tá, porque é o global, o outro é Europa, já seleciona aqui o meu servidor, né, pela minha conta, se não tá selecionando seu servidor aqui porque você tem mais de uma conta de servidor, não sei como resolve também, aqui já tá o meu... qual a conta que vai ser selecionada aqui também, talvez se tiver mais de um serve, né, você tem serve em várias contas, ó, você tem serve no mesmo e-mail, contas em vários e-mails, né, você pode talvez mudar aqui, mas eu não tenho, né, nesse mês só tem essa daqui. Então vamos testar aqui os códigos, a galera falou que tá dando zica às vezes, e é isso. Mas é só você ir tentando até dar. Ó, aqui foi sucesso, tá, esse aqui primeiro, vamos ver se eu tenho que dar F5 ou não, tem que escrever do jeito que tá certo, com letra maiúscula e minúscula aqui também, ó, vamos dar o F5 aqui, e vamos conferir também quais recompensas que vai dar, né. Ó, não deu aqui ainda, ó, por enquanto aqui não tá dando esse, ó, ó, Pegasus Ceia, tá escrito certinho, né, vamos tentar o próximo aqui então, depois a gente tenta aquele ali. LibraDoku, é, não funcionou aqui também, é, não sei se vai funcionar isso daqui, gente, na hora da gravação do vídeo, Enfim, aqui não tá dando certinho não, hein. Vamos atualizar aqui de novo, pra ver se vai dar certo, GIFSCode, acessar a página novamente, não quer acessar por aqui, porque é zicado, Ué, aqui tá certo, né, Grande, Poupe, é, tem que ver o negócio dos espaços aqui, né, ó, não tá dando, infelizmente, não tá dando aqui, vamos tentar de novo, vamos pegar esse link aqui, e tentar de novo em uma outra página, vamos pegar sessões alternativas aí, vamos lá, NASA, vamos ver que eu pego a Zucceia, Ué, que jossa, hein, deixa eu abrir aqui o, a minha conta, vamos ver o que é que vai, veio um dos baús aqui, tá certo, eu ganhei, o que nesse baú, vai vir cinco fragmentos de livro de habilidade, vamos abrir esse baú agora, ele vem com design diferente, ele tá com design diferente, cinco fragmentos de livros azuis, galera, isso aí é muito bom, ó, eu não sei se é aqui que tá dando zica, mas a galera do, como é que fala, do grupo, da legião e tal, eles falaram que tá rolando, isso tudo aqui tá funcionando, eles falaram, ó, veio aqui, tá funcionando aí, ó, libra doco, então esse aqui já deu x, esse aqui já deu um xzinho aqui, então tem que tentar várias vezes mesmo, tá galera, pra ver se vai dar certo aí, ou porque tá muita gente entrando ao mesmo tempo, aqui, e aí o, o negócio tá doido, vamos ver aqui se chegou na, na nossa conta, ó, chegou o baúzinho aqui, vamos ver o que que, ele é, fortalecimento de habilidade, aqueles negócios do Vontax Estelar, né, vamos deletar tudo aqui, vamos abrir aqui em vídeo, inclusive, esse item aqui é bem raro, né, o item é outro, o item é mais de boas, vamos tentar mais uma vez aqui, então, vamos lá, pega as o Seiya, vamos dar um F5, beleza, aí ó, deu certo, deu certo, então, é, lance, é, tentava infinitas vezes, galera, é, infinitas vezes, então esse aqui já deu também, vamos dar um xzinho aqui, vamos conferir o que que chegou aqui no meu e-mail, ainda não chegou, quanto isso, a gente vai tentar aqui o do Yoga, vamos ver se nesse vídeo eu consigo todos, e vocês comentem aí também, tá galera, se tá vindo o mesmo item ou não, tá, se tá vindo algum item diferente do, do que vocês estão recebendo aí, deixa eu mudar aqui, falta só o, o Grande Papa e o Yoga, ó, conseguiu o Yoga, só, ó, o Grande Papa, só falta o Yoga aqui então, né, consegui, consegui todos, vamos ver se no meu e-mail vai chegar, aqui ó, chegou um, esse daqui vai ser sem trancas, beleza, vamos abrir aqui pra confirmar sem trancas, esse aqui é um item bem raro também, né, agora vamos só, agora esperar ver se vai chegar o item ou não, eu acho que não tem nada pra abrir de interessante, que eu vou abrir um buquêzinho aqui, que foi um único item, até vou mostrar aqui pra vocês, como é que, ó, chegou, acho, hein, mas como é que foi o seu caça-tesouro? mês passado eu falei, nossa, tava, será que bufado, consegui recompensa pra caramba, né, conseguimos 5S, acho que eu não consegui no SS, mas conseguimos 5S, aqui ó, foi triste, somente o buquê roxo e acabou, velho, essas 40 desse mês, foi um desastre, chegou todos os itens aqui, um vai vir mais sem refino, o outro vai vir mais 10 pedras de fortalecimento, né, então vamos confirmar aqui nos baúzinhos, 10 pedras de fortalecimento, que são itens raros, esses aqui são itens raros também, pra quem refina Cosmo, sempre tá faltando, então é isso, é, referente aos códigos, são 5 códigos, se não der de primeiro, vocês viram, em vídeo, eu consegui na persistência, e se tiver mais algum código, que eu não apresentei, que você sabe, deixe aí nos comentários, eu vou deixar todos, anotados aí também, no comentário fixado, beleza, não esqueça de compartilhar esse vídeo também, com seus amigos, para receber essas recompensas, 5 fragmentos de livros azuis, pelo menos veio pra mim, é muito bom, então, não esqueça de conferir o vídeo de manhã, que foi o do, da Mayura CR, e do Shura, bufado, cara, o Shura, tá muito top, e lembrando, se vocês quiserem comparar também, a minha conta com as suas, ontem saiu, como é que tá os status, da minha conta, dos meus pavilhões, do que que tá pendente, o que que ainda falta, na minha conta, alguns recursos, se vocês quiserem comparar aí, os status, foi o vídeo de ontem, amanhã vai ter a segunda parte, mostrando todos os meus personagens, SSS, EX, seus status, e também, os upskill, né, e pra quem gosta de ver o PVP do canal, não sabe como tá minhas build, vai ser o vídeo de amanhã, que ficou bem grande, né, 23 minutinhos aí, porque, acho que eu tenho uns, só não tem a Mayura, né, o padre até hoje, dos SSS, SSS, então é isso, que é o Carvalho dos Amazonas, vou ficando por aqui, não esqueça do seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, com aqueles amiguinhos, para receber as recompensas, e fui!